A marca da fé católica trazida pelos colonizadores europeus garantiu a Erechim um seminário para a educação de jovens e formação de padres. Em 1952 é traçado o primeiro projeto de edificação e em 1º de março de 1953 lançada a pedra fundamental desta importante obra religiosa. Em março de 1951 foi criada a Diocese de Passo Fundo, até então nós pertenciamos a Santa Maria e nomeado primeiro bispo, Dom Cláudio Colling. De pronto ele foi buscar um lugar, precisamos de um lugar, de um seminário menor para a formação dos padres. Ele escolheu, por livre escolha, Erechim, poderia ter escolhido outra cidade da imensa Diocese na época de Passo Fundo. Escolheu Erechim, segundo ele, por ser uma colônia forte e uma região sementeira de vocações. Em razão da devoção especial à Nossa Senhora de Fátima, o bispo Dom Cláudio Colling consagra os cuidados do seminário à Santa Preferida e traz de Portugal, com a bênção do Papa Pio XII, duas imagens marianas que passam a reforçar a identidade do local. Para a inauguração da obra, na sua totalidade, em 21 de outubro de 1956, desembarca em Erechim uma comitiva de Brasília. Na época, o então presidente Juscelino Kubitschek, o vice João Goulart e outros políticos, como o governador gaúcho Ildo Meneghete, Tancredo Neves e Assis Chateaubriand, participam da solenidade. Um dia histórico e solene para a cidade que já podia prever a importância deste local, dedicado à devoção e à fé. Aqui nesta casa, que hoje tem na Augusta, vos preparais para o mais dobre, o mais alto, o mais difícil, o mais doloroso e o mais belo destino que cabe à criatura humana sobre a Terra. Em 70 anos de atividades, estiveram à frente do seminário 15 reitores e dezenas de educadores. Maria Elisa Franceschi foi a primeira mulher a atuar na educação dos seminaristas. Eu penso muito quantas grandes inteligências às vezes se perdem lá no interior, lá no fim. Então, foi muito bom o tempo que houve o seminário, porque muitos meninos só tinham oportunidade de estudar vindo para o seminário. Então, às vezes, eu precisava quase retirar um aluno de baixo do banco, porque ele nunca tinha estado em uma cidade do tamanho derechim. Outras vezes, a gente precisava ensiná-los a socializar, a ter boas atitudes com os colegas, porque, na verdade, eles eram meninos como outros quaisquer. Eles jogavam bola e, às vezes, eles também brigavam. Então, eram meninos normais. Lá no seminário, eu cheguei até a comprar um gravador para que aqueles alunos que tinham maior dificuldade na verbalização, no correto falar da língua portuguesa, aprendessem a se expressar melhor. E isso foi muito bom para eles. Eles me agradeceram muito. E tenho vários que são sacerdotes e outros que não foram sacerdotes, mas estão espalhados pelo mundo, pela comunidade, fazendo o bem, participando de grupos, participando da comunidade. Então, eu acho que tudo isso é bom, tudo isso é bem, tudo isso é glória de Deus. Mais de 2.400 jovens estudaram no Seminário de Fátima. Destes, 118 seguiram a vida religiosa como sacerdotes e 5 se tornaram bispos. O local se consagrou como importante centro de formação humana, intelectual e religiosa. Passou pelo seminário, não se tornou padre, mas que seja um bom cristão, que volte para a comunidade, continue atuante, continue participando. Isso tudo acaba contribuindo. E para mim, particularmente, foi uma das coisas que, com certeza, fortaleceram a minha fé. Não posso dizer que me deram respostas, mas me fortaleceram e me deram algumas certezas e uma mudança de pensamento de muitas coisas que a gente vê na sociedade. E que, às vezes, a gente acaba sendo julgadores de situações em que, lamentavelmente, acabam deixando a comunidade, a sociedade mais triste e sem amor. E essa vivência em comunidade, no seminário, com as experiências que eu tive, com certeza, me ajudaram e contribuíram a mudar muitos pensamentos, que a gente vem de uma questão cultural. E, com certeza, me abriu muitos caminhos, portas. E hoje eu faço, de fato, o que eu faço hoje na minha vida profissional, eu faço com amor e algo que eu gosto, com uma boa bagagem do que eu convivi na igreja e convivo ainda, mas também por ter passado pelo seminário e ter tido diversas outras experiências. Junto ao seminário, os fiéis aproveitam a beleza do santuário, também consagrado à Fátima, e que recebe no seu dia a dia ou nas tradicionais romarias, fiéis e peregrinos para momentos de oração e espiritualidade. É importante visitar a história, porque a história é mãe e mestra, para poder pisar de uma forma mais firme e consciente no chão do hoje. Ao visitar a história, nós nos damos conta da importância desse lugar. E o que caracteriza todo esse lugar hoje? Hoje, a identidade desse lugar é o santuário, um lugar de peregrinação, de devoção e de fé. Embora na sociedade aqui, eritinense e região, há o seminário, o seminário, mas para nós aqui é o santuário. Dizemos de onde tudo emana e para onde tudo converge. O santuário está aberto para visitação e tantas celebrações todo dia, e caravanas e peregrinações de tanta gente. Esta é a identidade maior, um lugar de fé, de peregrinação. E aí 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 E aí